Esses respiradores são realmente os melhores do mercado, são respiradores de ponta. Isso é fundamental à assistência do recém-nascido, dos nossos prematuros, porque aqui é uma área que nós temos bastante prematuros. E o ventilador, o respirador é de suma importância para o tratamento dessa criança. Inclusive esses respiradores novos não têm oscilações de rede, fazendo com que não haja oscilação da pressão. Então isso é muito importante no tratamento da criança. A tecnologia suíça, todo o projeto dele é importado. As principais características dele são os tipos de ventilação. Ele tem uma gama completa de ventilação que atende desde pacientes neonatais até adultos. Todos os dados do equipamento são relacionados por um período de até um ano. Então é possível acessar em qualquer momento os dados administrados ao paciente dentro desse tempo. É fundamental para nós, é um marco na UTI neonatal da Zona Noroeste.